Música Professor Amanda Sherpa, professora homenageada da Feira do Livro, esse ano, né? E nós vamos saber quem é essa professora que foi escolhida por unanimidade do pessoal para ser homenageada esse ano. Professora coroando uma carreira, uma homenagem da cidade, isso é fundamental para a pessoa que trabalha, né? Eu acho que, além do ego também, o reconhecimento é muito bom numa hora dessas. O reconhecimento sempre é bom. E eu queria dizer que nós estamos na biblioteca central da Universidade Federal de Santa Maria. Eu acho que, embora seja um exemplo estereotipado do que é a leitura, é um belo exemplo do que é a leitura também, enfim, do acervo que nós temos por aqui. Bom, 41 anos de profissão, 40 anos de feira, nós mais ou menos estamos juntas, a feira e eu. É sempre uma honra. No início eu tive até medo, eu digo isso lá, disse isso quando da abertura, outro dia, e tenho muito medo, tinha muito medo, porque é uma pessoa pinçada numa população imensa, e sobretudo numa população, num profissional, que é fundamental para a leitura. Sem professores, sem escola, não tem leitura, certo? Porque na área da linguística isso é fundamental, né? Pelo menos para um bom escritor tem que... Mas não só na área da linguística... Mas eles vão ver bem melhor o seu trabalho, né? Não, mas eu acho assim, eu conheço, eu tenho muitos colegas linguístas que leem apenas a linguística, certo? Mas se interessar pela língua, ele lê além do teórico da linguística. E eu penso que ler é alguma coisa que é constitutivo, deveria ser constitutivo do professor. Não vamos discutir aqui as condições de trabalho, nem o salário. Eu hoje posso me permitir, depois de 31 anos de Universidade Federal de Santa Maria, a comprar todos os livros que eu tenho vontade. Talvez não tenha tempo de ler todos, certo? Mas leio, leio demais. Aliás, eu só consigo dormir com um bom livro na minha cabeceira. Como é que surgiu essa paixão na tua vida? Como é que foi essa paixão pelos livros para a linguística, principalmente? A linguística, tu está querendo que eu leve para a linguística. Eu vou ficar na literatura também. Eu vou separar, sempre que eu gosto. Desde o início. Sempre que eu gosto da comunicação social, eu adoraria me ver falar sobre a linguística. Mas eu vou desviar, eu vou dizer, como é que veio essa paixão? Eu não sei muito bem explicar, porque eu tenho muito medo dessa coisa de procurar origem. Parece que a origem, tu encontra a solução e, na verdade, tu vai encontrar mais problema. Eu diria que isso veio, quando eu estava no ensino médio, eu estudei toda a vida no Santana, primário, ginásio e clássico. Eu fiz aquele antigo clássico. Com uma professora, no clássico, de literatura. E essa professora, não é à toa que ela não durou no Santana. O primeiro livro que ela nos fez ler foi O Crime do Padre Amaro. E eu, parece que eu entrei na literatura, claro, que é um belo romance. E para um adolescente, naquela época, um romance bem picante, porque não tinha novela. E, a partir do Eça de Queiroz, é que eu vou acabar entrando em um outro lugar que eu acho que é muito interessante pensar também em Santa Maria, e principalmente para a Feira do Livro, que o meu pai era escriturário da Aviação Férrea. Era um ferroviário. E a Aviação Férrea tinha, para os seus funcionários, uma bela biblioteca, que não era a do Hugo Taylor. E o meu pai, me vendo me interessar por isso, vai acabar me trazendo esses livros que tinham nessa biblioteca, para os ferroviários. Hoje, nenhuma indústria, pelo menos em Santa Maria, não pensa sobre isso. Não pensa, né? Pensa para o relaxamento, pensa em outras categorias de melhorar a rentabilidade do funcionário, e não pensa que a leitura é fundamental. Então, eu penso que a Feira do Livro é o lugar que eu diria que centraliza, pelo menos uma vez por ano, um tema que, para mim, é fundamental para a humanidade, que é a leitura. Ler é também se tornar cidadão, porque não é só saber escrever. Eu preciso também me movimentar em sociedade, pelo menos através de um bom romance, de uma boa poesia. As influências que você teve, um pensador e um autor de ficção, quais te influenciaram mais? Eu não sei se eu posso falar de influência, mas eu resisto muito a tudo que é cânone, a tudo que é decretado como aquele, o melhor. Aquilo é o que eu tenho que... É maravilhoso entender como o Leminski vai dividindo, vai desconstruindo, vai pegar uma palavra e vai retrabalhando isso. Para mim, como linguista, isso vai além de uma simples descrição linguística. e nós entramos em um campo que você vai gostar, mas eu não vou te deixar entrar, que é o campo das significações. Mas você tem também uma série de outros textos que estão por aí. Por exemplo, um texto que não faz... e versa essa coisa que é um Borges e um Augusto de Campos. E essa humildade do Augusto de Campos de falar da dificuldade de encontrar, eu diria a palavra certa, não é essa? Mas a composição certa para traduzir um poema de Borges. Isso dá um prazer danado. A gente dorme relaxada, pensando que o mundo é bom, que as coisas... que a felicidade até existe. A Manu também é uma cidadã do mundo. Já viajou muito. Uma coisa que me surpreende dela é que ela não faz turismo clássico. Às vezes me conta coisas de locais que eu nem sabia que existiam, de línguas que eu nem sabia que existiam. Essa sua experiência de mundo, o que foi impressionante para ti? O que te fascina? O que me fascina sempre nessas viagens é a relação com o outro. E nessa relação com o outro tem a língua. O que é, por exemplo, chegar na China e nada dos referentes que tu tem já pré-estabelecidos e moldados sobre a China te resolvem. Aliás, te prejudico nessa relação. E não é esse inglesinho, não é esse francesinho que eu tenho. Está em outro lugar que não é. O francês me diz assim, mas você é de que região? Eu digo, não, eu sou brasileira. Não, tudo bem, você mora no Brasil, mas você é de que região? Quer dizer, eu tenho alguma coisa ao falar que me identifica, que faz com que esse sujeito diga ela é francesa, mas... E é essa coisa que me fascina. E aí é que é fascinante estudar a língua, eu diria, dentro da linguística que eu pratico todo dia. Tu disse que não vai muito nos cânones, mas teria um autor favorito para ti ou não? Vamos procurar alguma coisa, já que nós estamos na biblioteca? E a Amanda gosta de ler no original ainda. Não estamos vendo o original, estamos aqui em língua francês para a Amanda. Nessa grande biblioteca que nós temos, que é uma das maiores aqui do estado. E temos alguns volumes em francês aqui. Vamos ver, tomara que caia alguma coisa fácil. Vamos lá. Então, Verlena. Vamos ver. Eu havia pensado em outra coisa. Vamos ver Verlena. Vamos ver Verlena. Verlena já é um clássico também. É um grande clássico. Estou eu sendo contraditória, porque não gosto das clássicas. Mas é bom, porque pelo menos... Me faz lembrar, pelo menos... Não vai entrar no teu mundo particular, vai entrar no mundo mais universal. Me faz lembrar, pelo menos, de uma professora de literatura francesa, excepcional, que foi a Zenaide Martínez Sousa, que já faleceu, e que era uma senhora especialista de Verlena, e fazia a gente aprender francês recitando poesias do Verlena. o que eu estou escolhendo aqui é um clássico do Verlaine, chansons d'autono, canção de outono, que nós já estamos em pleno outono. E o Verlaine vai dizer Les sanglons de violons de l'autono blessent mon cœur d'une langue monotone. Então, a monotonia já está no mesmo, mas essa coisa que é o que é o outono que entra de novo ao se fechar em si mesmo do inverno, do inverno europeu, porque o inverno europeu não tem esse calor que nós temos o veranico de maio, por exemplo. Agora, veja só, o outono, a monotonia, umas palavras de um poeta, que beleza. De um Verlaine, de um grande clássico. É, por isso que é clássico, por isso que é isso. Professora, mais uma vez, parabéns, a escolha foi merecida, né? E a gente também fica honrado exatamente pelos laços que nos unem, né? E também por ser colega da universidade, né? A gente lutou tanto por essa universidade que a senhora já está... Há 31 anos. 31 anos lutando e levando o nome, não só do Brasil, mas também fora. Nessas viagens dela levam o nome da universidade. O som de preto trazendo a goiada, abrigo, plantando o nome da caminhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vai pela estrada, direita a chateada. Deus, 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 você fez. Vai, 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 vai. O som de preto trazendo a goiada, abrigo, plantando, dando caralhada. Deus, 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 você fez. Levanta gaúcho, todos precisam andar E no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar Levanta gaúcho, todos precisam andar E no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar Paz, pôr do Senhor Paz, vive como eu Paz, pôr do Senhor Paz, pôr do Senhor Livre como eu Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande, o meu lar Qualquer burin vai achar Qualquer burin Qualquer burin Qualquer burin Qualquer burin Vai achar Qualquer burin Qualquer burin Qualquer burin Onde ele revelava Onde ele revelava e ampliava as fotografias Que ilustravam as matérias que escrevia Ou que enviava Para quem pedisse E de surpresa E de surpresa Rega-se E lentamente a história vai ficando Conforme vai crescendo Amadurecendo No campo Depois de um milho estar maduro É que se corta E se colhe Antônio Mota Aldeia das Flores Eu encontrei um tempo Que não existia Um tempo feito de paixão Para escrever um pequeno livro Sobre a história da feira Que não tem a pretensão De ser uma revisão histórica Nem de abarcar todos os dados Datas, personagens Está vindando o meu tempo A tarde encerra mais cedo O amor ficou pequeno E o sonho morro do que penso O bagual está mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Eu morro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Enfilho o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos Se a força falta no braço Se a força falta no braço Na coragem lhe sustento O amor Se lembra o tempo de queda A vida volta pra trás O bagual que não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de queda A vida volta pra trás Se o bagual Se o bagual que não se entrega Assim ou mais O que sea Na coragem lhe sustentável A vida хочет Obrigada Sou Pedro Santos diretor do Centro de Artes e Letras 50 anos Mas um backup com conhecida como mandato Acredito que seja uma honra... Para o senhor, né... Nessa época A importância deste curso, né... E o que revela hoje para o curso Dentro da 주� parallelidade… Olha, eu acho que o CAL completa 50 anos numa universidade que tem 53, 54 anos, quer dizer, quase da idade da universidade. Eu acho que, antes de mais nada, isso significa que quando se pensou na Universidade de Santa Maria, se pensou em valorizar as artes, as letras, enfim, junto com todas as tecnologias, também as áreas humanas. Eu acho que isso é importante para nós, simbolicamente importante, e também traz para nós o compromisso de levar adiante esta caminhada que começou há 50 anos atrás, com uma formação no curso de música, cuja aula inaugural ocorreu em 27 de abril de 1963, e logo depois já com a concepção da Faculdade de Belas Artes, porque ainda em 1963 começou a ser composta, formulada, a faculdade que viria a dar depois no curso de artes visuais, que se chamava desenho em plástico inicialmente, e começou a funcionar logo em 1964. Eu acho que hoje nós estamos, digamos assim, afirmados não só dentro da comunidade universitária, o Centro de Artes e Letras, através da música, das artes visuais, do design, agora do curso de dança recentemente criado, do curso de artes cênicas e do curso de letras, tem o seu lugar dentro da comunidade universitária, mas também dentro da comunidade de Santa Maria e da região, sobretudo porque, pela natureza da maior parte dos nossos cursos, nós temos muitas atividades, muitos projetos, sobretudo de intervenções artísticas, que seguidamente habitam o nosso Teatro 13 de Maio e outros espaços da nossa comunidade externa, não só em Santa Maria, mas eu acho que até em toda a região, o que nos coloca, assim, numa posição privilegiada, eu diria, neste mundo das artes, das letras, da criação artística em geral. Santa Maria é a terra de poetas, a terra de escritores, a terra de festivais. Acredito, professor, que exatamente a influência educal é direta nessa atividade que Santa Maria teve, que levou ao título de Cidade de Cultura. É, e nós temos, assim, se nós fôssemos fazer um inventário de quantos artistas, hoje consagrados, saíram aqui de dentro, tanto das cênicas, como da música, como das artes visuais, o pessoal que está aí pelo Brasil afora e até mesmo pelo exterior, por si só, isso já garantiria, digamos assim, um lugar muito privilegiado aqui da nossa universidade, nesse sentido. E isso fecha com aquilo que dizíamos inicialmente, quando se pensou a universidade em Santa Maria, se pensou ela na sua totalidade, na sua globalidade. Certamente que uma universidade não estaria completa sem uma área que privilegiasse justamente estas manifestações artísticas de uma forma geral. Aqui há uma formação, que é uma formação acadêmica, evidentemente, há um estudo sobre essas diversas manifestações, mas há também muito a prática da encenação, da música, o que torna o nosso centro um laboratório permanente, muito vivo. As pessoas que circulam por aqui estão sempre ouvindo acordos pelos corredores, às vezes é gritos, berros do pessoal do teatro ensaiando, gente que anda pintando aí pelos corredores, aqui no entorno do prédio. Eu acho que isso é muito interessante, isso é muito peculiar, assim, do Centro de Artes e Letras. Isso meio que contamina, entusiasma as pessoas que circulam por aqui. Eu acho que, nesse sentido, nós conseguimos, assim com muita felicidade, com o esforço de muitas gerações, de professores, de alunos, de técnicos, ir multiplicando isso para a cidade e para a região. E como é que é administrar este centro e perspectivas para o futuro? Nós passamos por um momento muito interessante na Universidade Brasileira, que é um momento de afirmação da Universidade Brasileira, que depois de décadas e décadas de estagnação, tem tido investimentos, aportes financeiros de recursos muito evidentes e muito salientes nesses últimos anos. Nós temos tido um crescimento do número de cursos, do número de professores, do número de alunos, portanto, do número de ofertas e vagas. Nós que, inicialmente, como Centro de Artes e Letras, compusemos, não é um espaço físico que se consagrou, que é o prédio 40, aqui onde estamos. Hoje já funcionamos, além do prédio 40, no prédio 16. O curso de letras já não está mais no espaço do prédio 40. E temos uma perspectiva imediata do prédio 40A, que é do curso de música, que é um prédio completamente adaptado para as características e para a natureza da música. A música que está fazendo 50 anos também em 2013, que, portanto, logo, logo vai estar de casa nova, com um prédio novo. E já está em obra, já está em construção, um prédio próprio para o curso de letras, que nós temos a expectativa de, em 2014, estarmos com ele concluído. Então, gerenciar o CAL nesse momento é um pouco gerenciar, digamos assim, além de gerenciar as naturais diferenças, que é gerenciar, talvez não seja o melhor termo, gerir a questão da rotina da universidade, pela sua própria natureza e pela diversidade, enfim, da própria formação que ela coloca aqui em ação e em cena, nós temos esse outro desafio particular, que é gerir, neste momento, esse crescimento, de modo que nós possamos atender essa demanda, cuja expectativa, de algum modo, está lançada. Nós temos novas vagas, temos novos cursos, e, enfim, o bonde está andando. Nós temos que acompanhar isso, não é com rapidez e muita presteza. O professor Ney Pipe foi integrante da primeira turma de Belas Artes aqui da Universidade Fidel da Santa Maria. Professor Ney, então, nesse dia de recordação, como é que era aquele curso, ser pioneiro desse curso, o que ela levou também a procurar o curso? O que me levou é que eu já estudava música na minha cidade natal, então, quando eu vim fazer o vestibular para veterinária em 1963, três meses, dois meses depois, em abril, abriu o edital para o concurso vestibular da Faculdade de Belas Artes. Então, naquela época, não se falava em Centro de Artes e Letras. Foi uma primeira chamada, e aí, como eu já tinha música na minha vida, não foi difícil, então, dar uma estudadinha no repertório que solicitavam para o vestibular e prestar o concurso vestibular. Foi muito gratificante. Naquela época, na primeira turma, houve, assim, uma... uma... vamos dizer, um vestibular diferenciado, porque, com receio de não terem alunos suficientes com o segundo grau completo, que era o que exigia a universidade no vestibular normal, então, eles abriram a exceção para alunos que estivessem completando o segundo grau. E aí, então, a maioria, a grande maioria das colegas que fizeram o vestibular ainda não tinham o segundo grau completo. Então, essa primeira turma se caracterizou por um grupo de alunos, assim, muito jovens mesmo. E o nosso vestibular foi numa sala da antiga reitoria, a parte teórica e a parte prática, ou execução pianística, foi no Centro Cultural, onde hoje é o Teatro 13 de Maio. Havia muita dificuldade na época, já com o curso novo, e uma época bem... onde a música, provavelmente, é uma música clássica, né? Não era tão, assim, divulgado como hoje. Bom, haviam algumas dificuldades, mas tu sabes que esse curso de música, ou a Faculdade de Belas Artes, foi, na época, a menina dos olhos do reitor Mariano da Rocha. Ele chamou o professor Geraldo Messia, que foi o primeiro diretor, e deu carta branca ao professor Geraldo para convidar quem ele quisesse, não só do Estado, mas do Brasil, para compor o quadro docente. E isso aí foi uma beleza, porque, de repente, nós nos vimos em contato com professores de renome nacional e alguns até internacional, né? Como foi o caso do professor Benda, que veio, e do qual eu tive a honra de ser aluno. Executa alguma coisa no piano, hein, professor? Olha, não mais o plano para aposentadoria é voltar a tocar piano. Já tem até o professor contratado. Ajudam os cursos, a música com a veterinária? Então, claro que ajuda, porque imagina que eu, como professor de cirurgia, usando as mãos e os dez dedos, é claro que com a execução do piano, facilitou muito as manobras cirúrgicas. Então, só gostaria de salientar que nesse vestibular, nesse primeiro vestibular, lá no Centro Cultural, foi onde eu conheci a minha esposa, né? Nós conhecemos no vestibular de Belas Artes. Então, estava escrito. Estava escrito. Geraldo Messia foi criador do curso de Belas Artes, né? Porque nós falávamos aqui na Universidade de Santa Maria, que hoje é uma das coisas que dão o maior orgulho da universidade, né? Professor, como é que foi criar esse curso, as condições da época? E como é que surgiu essa ideia, esse idealismo? O doutor Mariano, a família, eu os conhecia desde os meus seis anos. Eu frequentava a casa deles. Já com oito anos eu tocava piano para a senhora mãe dele e para toda a família. Então, ele tinha um grande afeto por mim. E eu levava os livros dele para o meu pai, falava 14 idiomas. Meu pai traduzia do inglês para o português, do francês para o português, e eu que carregava os livros. E ele criou um afeto muito grande por mim. E, de repente, ele liga para Santa Maria, me convidando para organizar o primeiro vestibular das artes. Eu vim, analisei o vestibular, mas eu não sabia que seria diretor. Aí, de repente, fomos perguntar para o doutor Leal de Moraes, do ano de medicina. Então, é estudo diretor, menciar. Aí que eu fiquei sabendo que seria diretor. E como é que surgiu a formação do curso? O que é que o senhor tinha em mente naquela época? Foi possível colocar tudo que o senhor tinha em mente nesse curso? Fui. Realmente, eu fiz uma coisa gigantesca. Porque eu trouxe professores de todo o Brasil, de inclusive estrangeiros. A família Benda, um pianista famoso no mundo inteiro. Eu trouxe para cá, radicou-se aqui. E eu escolhi, cada um escolhi pela capacidade e amizade também que eu tinha em todos. Porque eu conhecia muito o meio artístico do Brasil. E fui formando aos poucos e formou-se realmente uma escola fantástica, uma dessa parte. E eu reuni nos conselhos, duas mil pessoas cheguei a reunir naquela época. E a Mindinha Vila-Lobos veio aqui também a Santa Maria. Que eu criei a Semana Vila-Lobos pela primeira vez no Brasil. Um concurso com o nome de Vila-Lobos. Vieram várias autoridades a Santa Maria. Foi um momento fantástico. E foi fácil, né? Não, foi difícil. Porque Santa Maria não tinha hoje. Não, foi difícil. Porque eu lhe contava, eu me criei em Santa Maria. E os meus amigos, quando eu estudava piano, pequeno, não brincavam comigo, porque eu estava piano. Então, de repente, você diretor para eles, foi uma coisa muito incrível. E tanto é que foram pedir emprego, mas eu disse, não, para vocês eu não estou do emprego. Porque vocês viviam dizendo que estudava piano era bobagem, tá, 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 aquela coisa toda no tempo, né? E não foi fácil. Mas para sensibilizar essas pessoas que o senhor trouxe, como é que foi? Porque Santa Maria não tinha hoje alcunho de Estado de Cultura. Que essa veio em consequência também do próprio curso. através dos concertos, dos recitais e também com a coletividade, com o comércio, até com os políticos que eu pedi a verba. Uma vez, eu me lembro que o coral da Bahia veio a Porto Alegre e o Mariano me chamou. Não, o Mariano me chamou. Eu trouxe o coral, sem apoio do Mariano, porque ele não tinha verba. Aí no outro dia fomos visitá-lo e o maestro perguntou a ele, senhor reitor, a primeira escola que paga o nosso cachê é a vista. Como é esse milagre? Ah, eu disse para o Benciar, esse coral eu quero aqui em Santa Maria, nem que seja com um avião especial. Como é que você viu hoje o curso? Você viu aqui, todo esse patrimônio? Acho um fruto maravilhoso, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por aqui por tudo, né? É fantástico. Você se sente responsável por isso mesmo? Hein? Você se sente responsável? Eu me sinto, eu me sinto. Com certeza. Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.